Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guelzinho Gameplays e hoje aqui tô com mais um episódio de Ultimate Custom Night e no episódio anterior você deve saber que eu não falei nada. Por que, Miguel? Por que você não falou nada? Porque meu microfone tá desligado. Eu esqueci de desligar. Puxa, fiquei chateadão quando eu vi que não tava saindo som e eu vi que meu headset tava um negocinho desligado. Chega de enrolação e bora. Toma cuidado. Pô, vai, será que esse cartaz aqui é a Puppet? Não parece a Puppet. Quem é? Ah tá, é a Chica. Esse negócio aqui é o da Chica lá, a Mexicana lá, que eu esqueci o nome dela. Ah não. Meu Deus, gente. Ah não, Didi. Sai, Didi. Sai, Didi. Eu não quero saber quem você adicionou. Do a Sneaky Thing e throw a New Contender in the ring. Chatona. Cadê? Não vai aparecer a New Challenge. Não sei o que, não sei o que lá. Oxi. Que estranho. Puxa, que estranho. Quem que ela adicionou? Para o bambuim. É a Chica. É a Chica. Falei. Pô, vai ser que não parece a Puppet. Bizarro. Bom que a Multical apareceu bem perto da minha... Da minha... Da minha... Da minha mouse. Sai, o JJ. Hum. Puxa, 54 de energia já, véi. Puxa, será que eu vou morrer pro Bonnie? Opa, a Chica. Falando nele. Olha o que me aparece. Sai. Sai, help. Sai, help. Vai, 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 vai. Sai, Chica. Sai, comercial. Não cabecei bem de comercial, não. Trinta e sete por cento. Vascou. Talvez dê. Ah, o áudio vai atrair eles. Ah, meu Deus. Ah, pô, não sei tirar esses... Esses... É a gangue do lixo, como diz o Michael Efton lá no nosso Red Duck. Ai, meu Deus. 25%. Talvez dê, talvez dê. Ah, ah, ah. Não, não aceitize, não. Ah, os dois? Serraram? Um, dois... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cinquenta e seis, cinquenta e sete. Ai, falta cinco segundos. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove. Ai! Bora! Bora! Diga de repé, obrigado, Frederico Tijolinho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Tchau!